MÚSICA A gente chegando, chegamos com tudo Muita coisa aconteceu nesse último final de semana Desde sexta, sábado e domingo Tem muita informação pra você Se eu fosse você, não saia da sala agora Prende todo mundo Diz, ó, só depois do almoço Vim pra cá que tem muita informação Agora eu quero convidar você a iniciar a semana muito bem Com Deus no coração Porque tem muita coisa pra acontecer E só vai depender de você, tá certo? 3307-3950 Já tá liberado aí, ó 3307-3951 3307-3952 Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo Eu vou pra cá com o imenso só pra dizer o seguinte Se não tem como ligar pra fixo Você vai mandar a sua denúncia Você tem que falar, minha gente Tem que falar Não tem como ligar pra telefone fixo Vai pro WhatsApp O 99327 também já está liberado O 99327-6649 E a outra alternativa é a seguinte Você pode mandar para o nosso direct no Instagram ArrobaTV em Tempo Online Vai falar com o Ronaldo E o Ronaldo vai trazer a denúncia pra gente Se não tiver como Vai pro Facebook que já está liberado também O programa está ao vivo Manda lá no comentário E vem comigo Só não pode ficar calado Menta a volta no trombone Porque tem muito assunto aqui pra discutir Neste programa de segunda-feira Estou mentindo ou não, baixinho? Estou falando a verdade, né? Está tudo certo, meu amigo? Rui Mendes, tudo tranquilo? Tranquilaço? Vou pra cá, vou abrir aqui no Barbosa Minha gente, a polícia militar Alegre, no bairro educando Nas proximidades da feira da Panair Uma equipe da segunda companhia interativa comunitária Estava no local e conseguiu encontrar essa casa Mas os suspeitos que estavam lá dentro com essa droga Conseguiram fugir Eu estou aqui com o tenente Rodrigo Otávio Que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa operação policial, né? Como que vocês conseguiram chegar até esse local? Bom, foi feito, no caso, um levantamento, né? Por uma equipe do CPA Sul E eles descobriram onde é que estava guardada a droga Aguardaram o momento oportuno Quando foram fazer a apreensão, né? E a prisão dos envolvidos Infelizmente, os criminosos conseguiram empreender fuga Mas não conseguiram levar a droga por causa da grande quantidade, né? Deixaram pra trás e a gente vai apresentar na delegacia E agora, quais são os procedimentos, tenente? Bom, a gente vai fazer a apresentação da droga, né? Daí a gente já entrega a competência da Polícia Civil A parte investigativa Pra fazer o levantamento de quem era E qual é a origem e qual seria o destino Já é com a Polícia Civil Obrigada, tenente, pelas informações Então é isso Agora fica com a competência da Polícia Civil Pra poder abrir o inquérito E começar uma investigação Pra saber a procedência dessa droga Que estava nessa casa abandonada A gente vem acompanhando inúmeros casos, né? De apreensões de drogas E também de bocas de fumo De traficantes, enfim Na zona sul da capital Volto com você Rapaz, eu já estava no ar Eu não acredito que eu já estava no ar Antes mesmo de encerrar o stand-up Eu falando aqui com o Daniel Barbosa Pelo amor de Deus, minha gente Olha só, começamos na porrada, meu povo Começamos na porrada Deixa eu te dizer um negócio 52 quilos que vai fazer falta para os traficantes 52 quilos a menos nas bocas de fumo 52 quilos a menos pra seduzir a nossa juventude E eu espero, claro, que as pessoas Envolvidas com esse crime Possam entender Que o ciclo está se fechando pra elas É, meu povo Olha só, parabéns pra polícia Militar do Amazonas Parabéns pra nossa polícia Que tem trabalhado Que tem mostrado E assim, menos 52 quilos de drogas Que é praticamente, meu amigo Sabe o que? Tchá! Uma facada no traficante Quase que... Calma, baixinho Calma, baixinho Minha gente Com o apoio de cães farejadores A polícia militar Prendeu um homem E apreendeu um menor de idade Com cocaína No município de Cana Olha De Cana Pelo amor de Deus De Manacapuru, minha gente Os camaradas se irandaram, meu preto Lá na delegacia Traz o Marcelo Bezerra aqui na tela do Namira Aqui em Manacapuru Os policiais da Força Tática Do 9º Batalhão de Polícia Militar Conseguiram apreender Dois menores E esse maior que você está vendo aí Na sua tela Eles foram presos em flagrantes Na Rua 11 No bairro da Liberdade Próximo à Orla do Miriti É o Francisco Batalhas Laranjeiras Um vulgo pelado de 32 anos Em posse deles Os policiais conseguiram apreender 135 gramas de cocaína 52 trouxinhas Também da mesma substância Duas balanças de precisão Três celulares Joias E uma motocicleta Além de 79 reais Em espécie Recebemos uma denúncia anônima Que eles tinham corrido E se escondido em uma casa Nas proximidades De posse das informações Nós acionamos o Cão Thor Que faz parte Daqui do 9º Batalhão De Polícia Militar Fomos até a residência informada Chegamos no local O cachorro conseguiu encontrar 52 trouxinhas De supostamente entorpecente Além de aproximadamente 140 gramas De supostamente cocaína No local No local Tinham dois menores E um maior E um maior Esse maior Ele já era incidente Ele responde Salvo engano Por homicídio Inclusive nós perguntamos Dele se ele tinha Alguma arma de fogo Ele falou que não E que se ele tivesse Com alguma arma de fogo Ele estaria pela rua Matando pessoas É o camarada aí Que já tem passagem E é folgado também Mas hoje ele perdeu E graças a Deus Logramos êxito aí Com a situação Eles foram trazidos Aqui para a delegacia Regional do município Onde foram autuados Por tráfico de droga E ficarão à disposição Da justiça Marcelo Bezerra Diretamente da terra Da ciranda Trazendo informações Para você Minha gente Olha aí o trabalho Da força tática Porque eu adoro Os policiais da força tática Porque eles são Competentíssimos No seu trabalho Meu amigo Nem Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu aproximar aqui Nem Jesus Cristo Pode te salvar dessa Meu parceiro Não adianta Chegar lá na delegacia Aqui ó Fazer isso aqui ó Baixinho Aí começa a orar Aí traz o texto na mão E diz que é cristão Que faz não sei Meu amigo Agora é só você Deus não entrou nessa contigo não Ainda tem a tatuagem Com o rosto de Jesus Cristo Pode uma coisa dessa Minha gente Pode uma coisa dessa Baixinho Aí não dá não pra acreditar Minha gente Não dá pra acreditar não Olha aí mais um belíssimo trabalho Da força tática Né Quero aqui ressaltar o trabalho Dos policiais Dos agentes da Cipicães Olha só os agentes da Cipicães Que conseguiram tirar das ruas aí Entorpecentes Dinheiro E três caboclos aí Que estavam fazendo a festa Lá em Manacapuru Olha aí minha gente Todo material apreendido Belíssimo trabalho aí A força tática Juntamente com os agentes da Cipicães Né Agora vem pra cá Deixa eu destacar pra você Nós fizemos aqui Trazemos aqui pra você Os números aqui Pra falar sobre Essa situação do tráfico de drogas Como está sério O tráfico de drogas Aqui no Amazonas Não é só em Manaus Não é só em Tabatinga Que tem a Trips Fronteira Não minha gente É em todos os municípios Do Amazonas Tá cruel essa situação Pra você ter uma noção Olha só Em janeiro De janeiro a setembro Do ano de 2018 8,7 toneladas Foram apreendidos Isso tudo De drogas Drogas em geral Se eu não me engano É isso meu diretor É drogas em geral Né Em 2019 7,8 E ainda não terminou o ano Temo Vai entrar na contabilidade Esses 52 quilos de drogas Foram apreendidos Né E nós temos aí Em mês de novembro E dezembro É final de ano É época de final de ano O negócio é complicado Meu amigo E eu espero É que esse número Possa continuar dessa maneira Mas pelo visto Pelo que tá acontecendo Pode ser ultrapassado Isso índice de Amazonas Vamos pra Manaus De janeiro De 2018 A setembro Em Manaus 3,5 toneladas De drogas Foi apreendido Vem pra cá De janeiro A setembro De 2019 5 toneladas De drogas Foram apreendidas Olha a realidade Do ano passado De janeiro A setembro 3,5 No mesmo tempo Nós batemos aí O recorde Que era 3,5 toneladas Pra você ver Como é preocupante Como é preocupante Essa situação Do tráfico de drogas Aqui em Manaus E eu espero Que a nossa polícia Que o nosso sistema De segurança Possa realmente Trabalhar Esses últimos meses Aí Como nunca trabalhar Né Por que Luiz Tá falando isso? Porque Se nós estamos Terminando 2019 Batendo o ano De 2018 Que dirá 2020 Tá certo? Olha só meu povo Mas eu quero pedir Pra que você continue Acreditando na polícia Porque se tá Se tá sendo apreendida drogas Né É porque a polícia Tá trabalhando É porque a polícia Tá nas ruas E porque está ouvindo De você O que tá acontecendo Nas ruas de Manaus Né Então a gente pede Né Pode aumentar Pode aumentar o índice Mas se aumenta o índice É porque a polícia Tá nas ruas E tá aprendendo drogas Tá certo? Vamos lá meu povo Deixa eu dizer uma coisa Pra você Você ainda não ligou pra cá? Não né? Porque eu não vi Não vi Você mandou alguma mensagem Pra cá? Ainda não? Então manda a partir de agora O nosso WhatsApp 993276649 Luiz O que é que tu quer saber? Meu lindo Minha linda Eu quero saber O que tá acontecendo Na sua rua O que tá acontecendo No seu bairro Na sua comunidade Na sua cidade Manda pra cá Me diz qual a realidade Encontrada aí Que nós vamos Colocar aqui na tela E cobrar das autoridades Vem pra cá Deixa eu dizer uma coisa Nós temos uma matéria especial Hoje falando sobre Dependência química Né? No mundo da... Hoje em dia No mundo inteiro No mundo inteiro Pessoas aparecem Pra julgar Bastinho Quem usa drogas Não sabe a realidade Enfrentada pela pessoa Né? As pessoas muitas das vezes São desprezadas Só que tem um projeto Aqui em Manaus Que tá fazendo Totalmente ao contrário Das pessoas Está ajudando pessoas Que passam por esse tipo De situação Então fica comigo Que mais tarde Mais tarde não, né? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu conto essa história Pra você Agora vem pra cá Nós vamos fazer Você participar Dos 350 anos De Manaus Que vão ser inteirados Nesse mês de outubro E eu quero a sua participação Meu povo Como é que você vai participar? Você vai mandar um vídeo pra cá Dizendo o seu nome Dizendo o seu bairro E a Manaus Que você espera Para o seu futuro É a campanha Hashtag Manaus Do meu futuro Meu diretor Tem gente que tá enviando Direto pelo WhatsApp, né? Nós temos essas pessoas aqui? Temos? Então coloca na tela aí A Manaus Do meu futuro É uma que as pessoas Voltem mais conscientes Em políticos Que realmente São comprometidos Com a população Que 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 Tá vendo como é fácil Manda pra cá Antes do fim Dessa edição Que você vai aparecer na tela Tá certo? Eu vou pro rápido Do intervalo Daqui a pouquinho eu volto Não sairei não